Opa, escreveu uma cartinha pra saúva A saúva respondeu com um desenho Caramujo, colorei com muito empenho Caramujo que mora em Ubatuba Escreveu uma cartinha pra saúva E assim continuava sem parar Desenhando e ouvindo tchau, tchau, tchau Na segunda desenharam um gavião Na terça foi um caré com seu balcão Na quarta foi um povo de oito patas Na quinta o calouro com três gavatas Na sexta dois mares, barulhentos No sábado dois toros, barulhentos Domingo foi a vez do chimpanzé Depois foi tudo igual de macharé E pra poder fazer de macharé No domingo fez meia no chimpanzé No sábado dois toros, rabulhentos Na sexta dois mares, barulhentos Na quinta um cancuro com três gravatas Na quarto foi um povo de oito patas Na terça foi um caré com seu balcão Na segunda desenharam um gavião Caramujo que mora em Ubatuba Escreveu uma cartinha pra saúva A saúva responde é como um desenho Caramujo, coro, repondo e bem Caramujo que mora em Ubatuba Escreveu uma cartinha pra saúva E assim continuaram sem parar Desenhando e ouvindo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau